Questão de declara a Rússia, deputada bancada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, e a discussão proposta de orçamentos real do Estado, Batinangri, Hungrua, Rua Nulo, e a Parlamento Nacional, Semana Ney. Deputada oposição não observa funcionar o gabinete do Ministério Balo, Espaço Laia, também funcionar o barco demais, não Laia Serviço, rodeia todo um orçamento real do Estado. Membro do Governo, Lúbun Ida, Ministro, Vice-Ministro Cira, Secretaria do Estado Cira, Nebeque, Sira, Nia Gabinete, Nebeque, Ita, estabelece Decreto-Lei nº 27 de 2016, Nebeque, Durante, Nia, Ita, implementa, Governo, qualquer Governo implementa, Cata, Boatida, Nomeação Política, Bá Gabinete, dos Membros do Governo, Nia, Tau, Iha, Componente, Tolo, Categoria Tolo, Ban-Ministro, 12 pessoas, Tuir e Dida, Nia Grau, Nia, Especialidade, Nia, Qualidade e Nia, Responsabilidade de Trabalho. E Vice-Ministro Cira, Total, 9, e Secretaria do Estado Cira, 7. Além do chefe bancário da UDT, deputado Francisco David Reforça, a tua garante e a governação de IAC precisa de nomeação política na BDIAC. Antes, na deputada do Senatemos, preocupam o número de assessores e o Ministério Cira, incluindo o balão desconfia da tua remérito. Entretanto, e a proposta, orçamento geral-estado, tinangriam-rua-rua-nolo, na beha montante bilhão-ida ponto-rat, ba categoria salário-vencimento, dolar americano quase toco nato-srua-nen, bem-serviço toco nato-srua-nen, transferências públicas toco nato-slima-resin, inclui capital menor toco-nualo no capital desenvolvimento toco nato-srua-sanul-resin. O seu orçamento bilhão-ida ponto-rat-nen, o Governo executa o nabalo, o seu fulano-zaneiro toma e fulano-setembro tinang-nen, de rússi dotação-orçamento trimestral Cadot. Fátima Pereira, Elugayo, Diemen.